A Polícia Federal prendeu hoje cedo em Brasília o ex-senador Luiz Estevam, acusado de participar do esquema de superfaturamento na obra do Fórum Trabalhista de São Paulo. Condenado a três anos e seis meses de prisão, ele foi trazido para São Paulo, mas não deve ficar muito tempo na cadeia. Pela legislação brasileira, todo condenado a menos de quatro anos de prisão tem direito a benefícios como a substituição do tempo na cadeia pela prestação de serviços comunitários ou então ao regime semiaberto, aquele em que o preso fica em liberdade durante o dia e à noite dorme na prisão. Descoberto na década de 90, o desvio de dinheiro nas obras do Fórum Trabalhista causou prejuízos de mais de um bilhão de reais aos cofres públicos em valores atualizados. Esse é o mesmo escândalo em que esteve envolvido o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalao. Tropas da Força Nacional começam a patrulhar as ruas de São Luís do Maranhão para combater a onda de violência que atinge a cidade. Facções criminosas que recebem ordens de dentro dos presídios voltaram a incendiar veículos, atacar estabelecimentos comerciais e espalhar o pânico entre a população. Pelo menos 100 homens da Força Nacional vão tentar conter a violência. Parte do teto de uma escola de petrolina em Pernambuco desabou e feriu 10 crianças. Com idades entre 8 e 12 anos, as crianças participavam de atividades extracurriculares na manhã deste sábado.